Música Refletindo este terceiro domingo do tempo comum, neste contexto litúrgico, rico para nós, para iniciarmos bem esta semana, já caminhando praticamente quase para os finais do mês de janeiro, queremos beber nesta fonte salvadora que é a Palavra de Deus, e hoje esta fonte salvadora está nos convidando, nos pedindo para que tenhamos atitudes de conversão, como que estão as nossas atitudes referente aos ensinamentos que temos em todas as santas missas, porquê? Porque se nós professamos uma fé, e de fato professamos, se nós falamos e nos intitulamos católicos, apostólicos romanos, precisamos defender mais a nossa fé, defender a nossa fé em todos os ambientes que nós estamos reunidos ou inseridos, e a conversão irmãos, é algo muito pessoal, é meu, é seu, é de cada pessoa, porquê? Porque ninguém faz a cabeça do outro, todo ser humano tem a sua liberdade, liberdade esta, que foi dada por Deus, de graça e pela graça do Senhor, e hoje vemos na primeira leitura, já este chamado a conversão, o profeta Jonas recebe uma missão, uma missão de Deus, para que Ele fosse aquela cidade, a uma metrópole da época, uma cidade grande, e pudesse então, não fazer a cabeça das pessoas, porque como já falamos, ninguém faz a cabeça de ninguém, mas exatamente falar, pregar, dizer, sobre a conversão, e estes habitantes, portanto, ouviram este pedido de Jonas, praticaram jejuns, vestiram-se de sacos, até os animais deixaram de comer, porque os donos não colocavam, mais a ração para os animais, toda uma cidade, reunida, para um único só objetivo, a conversão, e o texto dizia para nós, e é muito claro, que Deus então, sentiu compaixão por estes, e a fúria de Deus, e a fúria de Deus, se afastou, irmãos, olhando para este contexto, nós podemos dizer, que todos nós temos uma missão, qual é a minha missão Padre? Talvez, talvez, você até se pergunte, a sua missão, é realizar, verdadeiramente, os pedidos de Deus, em você, quais são os pedidos de Deus, em você, em mim? É que nós possamos realmente, produzir, em todos os ambientes que estamos, produzir um bem-estar, e este bem-estar, vem por meio da nossa conversão, o que significa amados? A palavra conversão, deixar um estado de vida, para praticar um outro estado de vida, deixar hábitos, costumes, vícios, que não prestam, para praticar hábitos, costumes, saudáveis, que Deus, proporciona a nós, pela Palavra de Deus, você deixou os hábitos ruins, lá no dia 31 de dezembro? Existem pessoas, que as vezes, se fazem de surdos, porquê? Porque, infelizmente, o que muitas das vezes, prevalece, no coração nosso, ou seja, no coração do ser humano, é a indiferença, é as vontades próprias, é os próprios desejos, e quando nós, seguimos somente, os nossos próprios desejos, não produzimos em nós, a conversão, o profeta Jonas, teve esta delicadeza, em passar, por esta cidade, por esta metrópole, anunciando, anunciando a conversão, e assim, eles praticaram, tais ações, jejuns, esmolas, orações, se uniram, se uniram, para um único só objetivo, responder aos pedidos de Deus. A sua família, que é uma igreja doméstica, tem se reunido, para responder, os propósitos de Deus? Muitas das vezes, não, porque mesmo estando dentro de casa, hoje, vivemos isolados, isolados, quem pratica a conversão, tem diálogo, o profeta Jonas, ele ouviu a Deus, teve este feedback, este diálogo, como que nós estamos conversando com Deus? Como que eu, estou ouvindo, os apelos de Deus, aqui, no meu ouvido? As vezes, não queremos ouvir, os apelos de Deus, porque para ouvirmos, os apelos de Deus, requer renúncia, desapego, de várias situações, este povo, este povo, praticou, a conversão, porque de fato, ouviram, os apelos de Deus, por meio do profeta Jonas, um mensageiro, um profeta, Deus envia mensageiros a nós, para que nós possamos aprender, com seus ensinamentos, a palavra de Deus, dizia a nós, exatamente isso, irmãos, dizendo assim, a primeira leitura, a palavra do Senhor, foi dirigida a Jonas, pela segunda vez, mostra aqui neste texto, a insistência de Deus, com a humanidade, Deus insiste, para que tenhamos, uma conversão, diária, contínua, verdadeira, e o texto ensina, Deus dizendo a Jonas, levanta-te, põe-te a caminho, da grande metrópole, da cidade de Nínive, anuncie-lhe, a mensagem, que eu vou te confiar, Jonas, pôs-se a caminho de Nínive, conforme a ordem do Senhor, ele poderia ter dito, eu não tenho nada a ver com isso, onde já se viu, eu atravessar, esta metrópole, esta grande cidade, eu não tenho nada a ver com isso, Deus, ele poderia ter dito isso, irmão, sim, porque ele era livre, porém, obediente, as palavras do Senhor, obediente, aos seus ensinamentos, e ele se pôs a caminho, rua por rua, bairro por bairro, não havia grupos de WhatsApp, não havia, não havia internet, não havia nada disso que temos hoje, era na boca, na palavra, no caminhar, ele se colocou, de forma cega, obediente, ao Senhor, às vezes, nós temos dificuldades, para aceitar, a nossa conversão, porque nós temos dificuldades, para aceitar, a nossa conversão, porque não queremos mudar de vida, estamos estacionados, parados no nosso próprio eu, em um certo egoísmo, ou uma certa preguiça, dentro da nossa história de vida, vemos hoje, Deus se compadecendo, da atitude deste povo, ou seja, a misericórdia dele, instaurada, na vida desta nação, desta cidade, de Nínive, e é exatamente isso, irmãos, que podemos dizer, que a misericórdia está aberta a todos, agora cabe a nós, uma abertura de coração, cabe a nós, uma abertura de mente, uma mudança de vida, muitos de nós, hoje em dia, infelizmente, não queremos mudança, porque para que haja mudança, é necessário, uma adesão, aderir totalmente, aos ensinamentos do Senhor, e neste domingo, temos esta oportunidade, de refletir, este contexto litúrgico, e Paulo na segunda leitura, trazia exatamente uma mensagem, favorável a nós, que a vida é breve, a vida é curta demais, para muitas das vezes, nos preocuparmos, com aquilo que não acrescenta, com aquilo que não vale a pena, tantos de nós, passamos a vida inteira, nos preocupamos, estamos às vezes com certos problemas, a serem resolvidos, porém falta esta entrega, nos entregarmos totalmente ao Senhor, porque Ele nos convida, a uma entrega constante, e lembremos, que tanto a conversão, como esta entrega, ela é sua, é pessoal, hoje vemos muitas avós, avós, pais e mães também, preocupados com os filhos, que já é um marmanjão, dizem assim as vezes, em uma conversa, em um diálogo, Padre, eu ando tão preocupada, com os meus filhos, e a gente pergunta assim, mas porquê minha Senhora, a Senhora está tão preocupada, com os filhos, com os filhos, Padre, ensinei, peguei pela mão, levei a igreja, tinha catequese, fez primeira eucaristia, crismou, participou da comunidade, era coroinha, foi catequista, agora formou família, sumiu da igreja… Percebam irmãos, o abandono da fé, eu digo assim as vezes, para estas senhoras, eu digo minha irmã, enquanto você pode, pegar pela mão, enquanto você puxou a orelha dele, e disse, você vai sentar no banco da igreja comigo, você pode ensinar, fazer, para que ele ou ela, tivesse uma religião, exercitasse a fé, e praticasse a conversão, agora que já é um marmanjão, um adulto, formou família, certas coisas, as avós, os avós, os pais, não podem fazer mais, porque cada um tem a sua razão, a sua liberdade, como diz para nós hoje, a Santa Liturgia, e esta liberdade, nos convida a praticar esta conversão, São Paulo pergunta, o que é essencial para a nossa vida? O que é essencial para você e eu? Nós que estamos neste santuário, aqueles que estão nos acompanhando pela TV para Naturismo, TV Evangelizar, Youtube Padre Manzotti, o que é essencial para você? O essencial deve ser, o essencial deve ser, amados, alimentar a nossa amizade com Cristo, Jesus hoje chamou os discípulos, à beira do mar, Jesus hoje chama estes homens, como nos chama, Jesus diz, praticai esta conversão, e lembremos, não repetindo, só lembrando, a conversão, ela é sua, é minha, ela é pessoal, Jesus insiste dizendo, convertei-vos e crede no Evangelho, este acreditar, deve ser irmãos, motivado pela nossa fé, acreditamos naquilo que não vemos, muitas das vezes, não vemos Deus, porém sentimos, não vemos Cristo aqui, porém vemos Cristo no outro, e na Eucaristia, na consagração, então cabe a nós olharmos para este contexto, e também, nos deixarmos levar, pelos ensinamentos do Senhor, neste domingo, nesta liturgia, louvado seja nosso Senhor, Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.